Com a gente para comentar essa vitória aí do Manaus, o Amazonas tinha vantagem do empate. As duas equipes estavam invictas, mas não deu para o Amazonas, né? O Manaus foi lá e venceu, carimbou a vitória, campeão do primeiro turno. Bom dia, Dani, bom dia, Dudu e todos os ouvintes dessa audiência maravilhosa, né? Do jogo, que é um jogo espetacular, que mostra o verdadeiro futebol amazonense, que é esse que está sendo jogado. Eu acho que o Amazonas, quando perdeu o Davis, que é o artilheiro do campeonato, ele ficou sem referência no ataque, né? E automaticamente você vai jogar por um placar que lhe favorece, quanto uma equipe extremamente experiente, no estadual principalmente, com três títulos seguidos. É um risco muito grande, ele correu esse risco e deu no que deu. Mas, efetivamente, foi uma prova de que nós temos hoje duas equipes bem preparadas para ganhar esse campeonato. Olha, eu acho que é muito importante a pessoa ficar atenta em saber que são duas equipes invictas e que até o momento a equipe do Manaus não vinha apresentando uma melhoria no seu desenvolvimento. Então, existiu uma preocupação, não somente dos torcedores, mas dos jogadores do Brasil, do Amazonas, de que o Manaus não ia fazer uma boa apresentação. O que aconteceu? As peças que foram colocadas modificaram o perfil do jogo e o jogo se tornou bastante interessante. O fato de ter sido 4x1 não quer dizer que foi fácil não, Zezinho. Não, é verdade. Inclusive, quando estava 2x1, teve aquela polêmica das penalidades que o Manaus até hoje reclama. Inclusive, o seu treinador Ricardo Lecheva diz, olha, teria mudado a história do jogo. Mas eu acho que aonde a história do jogo foi contada foi no banco. Eu sempre digo para vocês, uma equipe não basta 11 jogadores, é preciso ter banco. Então, quando o Fajardo olhou para trás e viu as suas opções, ele teve como modificar, coisa que o Lecheva, nesse jogo, não pôde contar com essas peças. Agora, a entrada do Fumaça no Manaus fez muita diferença, né? Deu um gás para a equipe. É impressionante, né? Como esse trabalho do Manaus tem sido ocorrido, né? Três jogadores já fazem parte desse elenco que o torcedor começa a ver o nome e conhecer com facilidade. Um desses agora foi o Fumaça, que entrou pelo lado do campo, porque o treinador Fajardo trabalha muito com velocidade pelo lado do campo. Vejam, se não me engano, o quarto gol do Oliveira, né? Como é que foi? Pelo lado do campo em alta velocidade. E no final do jogo, né? E no final do jogo. Isso, com quase 100 minutos de jogos. Hoje os jogos têm 100 minutos, não estão só mais 90, né? Então, essa diferença do Manaus em relação ao Amazonas, na minha opinião, foi o banco. Você teve gás, né? Mesmo o Manaus pensando na Copa do Brasil, quarta-feira. E por falar em Copa do Brasil, Zezinho, eles já estão em Porto Alegre. E o Thiago Space, o zagueiro que fez um gol ontem aí, nesse jogo, fez um vídeo pra gente. Vamos acompanhar? Oi, Daniel. Aqui é o Space. Nossa, cara, que sono. Viajamos a noite, a madrugada inteira. Já chegamos lá no Rio Grande do Sul, estamos em Porto Alegre, no hotel já, onde vamos descansar hoje. E amanhã cedo vamos ter um treino. Aí, no período da tarde, que vamos pra Pelotas. Acho que é Pelotas, cidade de Pelotas. Onde concentramos para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, contra o Brasil de Pelotas. Queria mandar um abraço pro torcedor do Gavião do Norte. Galera, comemore mesmo por nós aí. Estamos já concentrados já pro jogo de quarta-feira, que é um jogo de suma importância pra nós. Se Deus quiser, na volta aí, nós comemoramos o título do turno e, se Deus quiser, a classificação. Valeu, tamo junto. Obrigada, Tiago. Manaus e Brasil de Pelotas. Quarta-feira jogam. O que esperar, Zezinho? Às 7h30, tá, gente? Hora Manaus. Ontem, o Brasil de Pelotas venceu... 19h30, Zezinho. 19h30, né? Hora Manaus. E o Brasil de Pelotas venceu no campeonato estadual 1x0 dentro de casa. A expectativa é muito grande, estreia de dois novos jogadores. Hoje, o Brasil de Pelotas tem um orçamento mensal de 450 mil. Como ele pertence, atenção, o Brasil de Pelotas pertence à Série B do Brasileirão. A ideia deles é chegar na competição com 600 mil, mais ou menos, isso que eles pensam na questão do mês, né? Que conta muito. Hoje, o Manaus fala em 300, 350 mil. Agora, esse jogo é extrema importância para ambas as equipes, porque quem vencer vai colocar mais um milhão no caixa. No caixa. Olha, eu quero lembrar você uma coisa muito importante. Ontem, o estatuto do torcedor foi desrespeitado pelos clubes que jogaram a decisão. Primeiro, mudaram o horário do jogo em cima da hora. O estatuto não permite isso. Dois, abrem a portaria dos jogos uma hora antes, que é outro absurdo. A gente podia ter 10, 15, 20 mil. Depois, o fato de abrir em cima da hora, obriga os clubes a abrirem os portões para entrar quem quiser. Então, o Zezinho fez um comentário hoje, eu referendo. Não é 5 mil pessoas. Tinha muito mais do que isso. Mas eu acho que, lamentavelmente, a esperteza da federação, desculpa, dos clubes, é fazer exatamente isso. Confundir as pessoas e entrar um monte de outra... Outro detalhe. Abrir o portão, o banheiro tem que estar funcionando. Centenas de pessoas, inclusive um cara meio bicudo, queria fazer o xixi deles, iam ali mesmo e todo mundo assistindo. Por quê? Porque não foram abertos os banheiros para a população que chega antes do jogo. Dudu, e mandaram fazer apenas 1.500 ingressos. Os demais foram feitos na hora lá, quer dizer, a previsão era essa. Só lembrando, você, torcedor amazonense, nos jogos de classificação, aqueles sete jogos, o mando de campo, o clube é que tem a organização total e manda fazer os ingressos, que hoje não é mais feito nas gráficas. Lógico que não. Então, quando vem a semifinal, a responsabilidade passa para a federação, mas os clubes é que determinam. Eu quero que façam x ingressos, entendeu? Então, não é a federação que faz os ingressos e distribui. Os clubes determinam, porque despesa, deu 10 mil de arrecadação, despesa 5 mil, os outros 5 mil são divididos entre os dois clubes. Zezinho, voltando a falar aqui do Amazonense, quinta-feira já tem jogo, né? O Amazonas já entra em campo? O Amazonas enfrenta o Farticlube. Que jogão, hein? Jogão de bola mesmo nessa volta da nossa competição. As inscrições encerram quarta-feira às 18 horas. Quem inscreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais seus jogadores. Bom, eu acho que é importante, a gente voltar ao tema. A responsabilidade do jogo são dos clubes. Portanto, eles são passíveis de serem punidos por lei, por violar o estatuto do torcedor. E nós estamos chamando o torcedor. Você não pode enganar o torcedor de jeito nenhum. Vamos ao comercial? Vamos lá, bota o comercial. Música Música